Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, mostram que caiu o consumo de carne bovina no país. Ano passado foi de 26,5 kg por pessoa, 40% a menos que em 2006, quando era de 42,8 kg por habitante. Isso se explica no aumento do preço do produto e na diminuição do poder de compra. Segundo Isonel Rosin, gerente de uma cooperativa de carnes, aqui na região o preço é um pouco maior que outras regiões produtoras de carne em alguns períodos, em função do rebanho. Se for falar da região, aqui a gente tem pouca oferta, então aqui até o preço muitas vezes fica acima de uma média do país, porque a oferta na região é pequena. No país que exporta bastante carne bovina e tem um consumo interno significativo, o preço se mantém elevado na lei da oferta e da procura. O preço vai até o limite e o consumidor para de consumir, aí a tendência do preço baixar um pouco de novo. Então estamos aí, já faz uns 3, 4 meses que está nessa situação. Você sobe e o consumidor não compra, aí baixa um pouco e ele volta a consumir. Então é aquela lei da oferta e procura que vai se mantendo. O problema do custo é para todos, para o consumidor brasileiro e também para o pecuarista, para quem produz. O custo de produção do bovino é muito caro, então também está desmotivando o produtor e ele está saindo da atividade. O que daqui a pouco, lá no futuro, vai dar um desequilíbrio e vai faltar muito mais mercadorias, que daqui a pouco esse preço venha a estourar e ficar em um nível muito alto de novo. A saída para o consumidor gastar menos é buscar carnes alternativas, como frango e suíno. Mas o frango também teve o preço elevado. Suíno mantém preço acessível por conta dos grandes produtores de outras regiões do país. A parte de suíno, em nossa região, praticamente não temos produtores. Então a gente abate muito pouco, alguns leitões para eventos de festas e alguma coisa para algumas indústrias de embutido, pequena porta aqui do próprio município. Mas a questão, principalmente, vamos dizer, falando de carne, de avos, de suínos, hoje o grande mercado é a exportação. Se você for trabalhar com mercado só interno, hoje praticamente fica inviável produzir um como o outro, se for trabalhar só mercado interno. Então com a exportação, mesmo com toda essa guerra, a exportação acontece bastante. Mas há outras alternativas com preços que não subiram tanto. Quando você fala, por exemplo, no peixe, na ovelha, no cabrito, essas carnes que sempre foram carnes, por exemplo, vamos dizer, top, elas subiram, mas não subiram tanto como as demais. Então se for analisar hoje, para você comprar uma carne de ovelha ou o próprio peixe, ele não teve um crescimento, não dobrou o preço como aconteceu com o bovino, né? Se você considerar aí há dois anos atrás. Então se vendia-se uma ovelha, ela praticamente vende-se por muita pouca diferença hoje. Então ele está mais próximo entre um e outro. O grande problema é que ovelha em nossa região, a produção é pequena, né? Então o que acontece é que você tem pouca oferta de mercadoria e também não tem o que vender.